Música Essa iniciativa de trazer os alunos para assistir o filme Pantera Negra, ela é muito importante dentro do projeto pedagógico do ISBA, para validar os acontecimentos atuais. Então, a temática do filme aborda a questão das etnias, das diferenças religiosas, da posição da mulher, enfim, são várias dimensões que são tratadas no filme e que, posteriormente, os professores irão trabalhar com os nossos alunos. Essa oportunidade vai permitir que os alunos tenham uma leitura de mundo um pouco mais ampliada, um pouco mais contextualizada com a nossa sociedade. Música Sobre a proposta do colégio, eu achei muito interessante, porque a gente está no terceiro ano do ensino médio. Quando você usa o terceiro ano, é muita pressão, é muito estudo, então, muitas vezes, nós não temos uma oportunidade de sair da escola e poder ter mais amplitude, fica muito restrito aos livros, às atividades em sala. Quando a escola fornece no terceiro ano uma opção de você sair, já é maravilhoso, porque você tem outra visão, ainda mais o tema do filme Pantera Negra, aborda inúmeros temas relacionados a racismo, a própria historiografia do planeta, o processo de colonização ao avesso. É algo muito interessante, que propõe uma crítica social muito forte. Vamos fazer o Enem, redação, precisamos de um repertório sociocultural muito maior e esse filme acrescenta muito nisso. Eu adorei essa iniciativa do colégio, de trazer as pessoas para assistir um filme tão fantástico como Pantera Negra, fazendo também relação com a matéria geografia e esse filme é sensacional, adorei. E aí Obrigado.